Hoje eu vou te ensinar a fazer 5 litros de cera líquida. É muito fácil de fazer. E se gostar do meu trabalho, já me segue, comente, compartilha. E pra fazer essa cera aqui, eu gastei menos de 15 reais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é um litro de base pra fazer cera líquida. Aqui no rótulo, ensina como fazer. Mas é muito fácil de fazer essa cera líquida. Me conte aqui nos comentários se você já sabia. Pra limpar todo tipo de piso, tá? Então, bora lá. Aqui eu tenho 4 litros de água em temperatura ambiente nessa bacia. E mostrando pra vocês aqui, ó. Vou adicionar 1 litro de base. É só isso que vamos precisar pra fazer 5 litros de cera. Pra você limpar teu piso cerâmica. O teu piso normal, ó. Como ela é, ó. Tá vendo? E também você pode ter uma renda extra. Fazer pra vender, que é o meu caso, tá? Eu faço pra vender e também uso aqui na minha casa. E agora é só mexer muito bem. E, meus amores, é só isso. Não precisa de mais nada pra fazer essa cera. Me conte aqui nos comentários que nota você daria para o meu trabalho de hoje. E se gostou, comente, compartilhe e já me segue. Todos os dias temos novidade por aqui. Ah, não esquece de me contar de aonde você está assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até aonde está indo. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.